Olá pessoal, estou filmando o momento exato que o Ribeirão Arruda transborda. É isso aí que vocês estão vendo aqui, olha a cena pessoal, olha que cena, olha como é que a água vem, olha que perigo que ele está numa avenida dessa. Olha pra vocês verem pessoal, isso aí que é o Rio Arruda daqui de Cidade Industrial, Má de Gertuzzi, perto do próximo avião Alimentos, com Vila São Paulo, contágio e BH. Um lado é contágio, o outro é BH. Olha a fúria pessoal, olha a fúria da natureza. Olha pra vocês verem aí, olha como é que a água vem, olha pra vocês verem. Olha que perigo, quem fala é o Silvio Moto, Silvio Moto, Silvio Moto da loja Motossilvio, que está gravando isso aqui pra vocês, primeira mão, olha pra vocês verem aí, olha a fúria desse rio. Olha pra vocês verem aí, olha, olha como é que ele pula na avenida, não tem como a pessoa correr, não tem como a pessoa escapar de uma coisa dessa. Olha, olha, olha a força, olha a fúria. Olha, a galeria é muito pequena, pra muita água, entendeu? Vai ter que tomar providências aí, ó, as autoridades, prefeitura, governo estadual, governo federal, pra melhorar isso aqui, gente, que é uma barbaridade, pelo amor de Deus. Então tem que fazer obra, gente, tem que fazer obra de contenção, tem que fazer obra de alargamento, né? Conta atenção, alargamento, porque não é a bacia que segurou a água dessa. Olha pra vocês verem aqui, ó, olha como que ele tá ali, ó. Olha o tamanho da avenida, a avenida é a maior avenida da América do Sul, chama Tereza Cristina, ela pega desde o Getobá, ali do Barre Tirol, e vai até a despressa do centro de Belo Horizonte. É a maior da América do Sul, da América Latina que eles falam. É a avenida Tereza Cristina, a extensão dela é gigante, duas pistas. Cada pista tem um lado, tem três faixas, chega a lugar que tem até quatro faixas, e a outra tem duas faixas, aqui na nossa região, né? Mas pra baixa é larga. E lá embaixo, na Andradas, a calha é bem mais larga e mais profunda, não acontece isso aqui, ó. Então é isso aqui que tá dando transtorno nos comerciantes e nos moradores. Então compartilha, pessoal, compartilha o máximo possível isso aqui, pra ver se as autoridades resolvem esse problema. que estamos todos aqui, eles não falaram nada até agora, que vai resolver com os moradores. E os mais prejudicados são os moradores e também os comerciantes, que tem loja nesse lugar. Então é o seguinte, o jeito que vocês podem fazer, a gente tá pedindo, é um apoio. Se vocês quiserem fazer pra compartilhar, já ajuda muito. Então tá aí, ó, o Yarruda transbordou e eu peguei ele no Praga hoje. Entendeu? Então tá aí, pessoal, é pra vocês verem e compartilharem. Olha como é que ele tá lá em cima, ó. Vou dar um zoom aqui, ó. Olha como é que tá lá em cima. Olha, vai tomando a avenida numa velocidade um metro de altura, tá? Então um metro de altura, essa água que tá correndo lá, já tem um metro de altura do Lado de Nova. E aí lá vai transbordando, lá vai enchendo, só enchendo. Não para, não para, não para. Só transborda, só transborda. Vai lá, vai até chegar lá em cima, lá de um alimento. Então é isso aí, ó. Tô fazendo esse vídeo pra vocês verem e compartilharem. Compartilhem o nosso vídeo, pessoal. Compartilhem com vocês, eu queria ver esse lugar aqui, ó. E aí Arruda, da cidade industrial, contagem com Belo Horizonte. Mar de Gertudes, Belo Horizonte, contagem, Vila São Paulo. Corvo Maraca também, Vila Glarejá. No Maraca também passa o Corvo Terruge, o deságua nesse. Vem toda a água de contagem, o deságua nesse, viu? O encontro das águas de contagem com Belo Horizonte é aqui, entendeu? Um verdadeiro inferno. Um horror, um horror isso aqui, gente. E aí tem que ficar na cabeça da gente um trauma, um trauma que não sai. A gente não dorme. Tem dias que a gente não dorme. Foi esse aqui. O pessoal foi tirado, levado pras escolas já, lugar seguro. A prefeitura correu e tomou providência. Eu protestei, eu menti a boca, pessoal, pelo bem da população. Eu tô fazendo o bem. Eu não tô aqui, pessoal, pra fazer norma, entendeu? Eu tô falando meu nome porque eu vi a obrigação me identificar. Eu sou o Silvio Moto. Tem uma loja que chama Moto Silvio, aqui na cidade industrial. Então tá aí, eu vou voltar e mostrando em outros vídeos. A intensidade dessa água. Mas o primeiro vídeo é esse, do Fraga, do Ribeirão Arruda, se transbordando. Um abraço, pessoal. Compartilha o nosso vídeo. Mete o dedo. Mete o dedo. Compartilha o nosso vídeo, porque vocês vão estar nos ajudando a melhorar esse lugar. E as famílias também, os comerciantes que moram aqui. A gente quer dignidade. Vai até as autoridades, pessoal. Até chegar a autoridade nesses vídeos. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado por estar compartilhando conosco o nosso sofrimento aqui, nesse lugar. Tenha uma boa noite, que pra nós aqui, a noite não tem noite e não tem dia. É só isso que você tá vendo. Um verdadeiro pesadelo.